Eram cerca de 3 horas da madrugada de domingo, quando a polícia militar foi acionada para atender a ocorrência de tentativa de homicídio no setor Maracanã. No local, os policiais encontraram um homem sendo atendido pelo SAMU, depois de ser atingido com dois golpes de faca na região do peito. Uma testemunha contou aos militares que esse homem foi namorado da sua mãe. Durante a madrugada, eles estavam bebendo quando um primo dele viu o homem segurando o braço da mulher. E partiu para cima dele com uma faca. Chegando ao local, recebeu a informação por terceiros que a vítima era namorada de uma mulher lá no local. E eles estavam bebendo e ele tentou, pegou ela pelo braço. Foi quando o primo dela achou que ele fosse bater na mesma. No momento que ele, de posse de uma faca, lesionou ele no peito, do lado direito, e também do lado, acima da costela também, foi lesionado também. Ele aparentemente está bêbado. E a polícia militar foi até o local, também com o SAMU, e o SAMU conduziu ele até o hospital para o atendimento. Depois do crime, o suspeito fugiu do local com a tia. O caso foi repassado para a polícia civil.